Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Última semana de 2017, nós estamos aqui mais uma vez para levar fé e devoção até você que é devoto E que faz questão de ficar informado aqui junto com a gente Olha, nessa última semana o programa Pai Eterno está diferente e muito especial Porque nós vamos receber aqui no estúdio do programa várias participações Das pessoas que cuidam dos lugares dedicados ao Divino Pai Eterno E que tem alguma relação com a devoção E o primeiro dessa participação é Padre Reinaldo Martins Diretor das Obras Sociais Edentoristas Bom dia para o Senhor, Padre Bom dia, Thalita Bom dia a você que nos acompanha pelo programa Pai Eterno Seja muito bem-vindo e muito obrigada, viu? Por ter vindo aqui estar com a gente Obrigado, Thalita É muito bom estar aqui neste programa Onde nós levamos informação e conhecimento aos devotos do Divino Pai Eterno Que colaboram com a nossa missão aqui em Trindade, Goiás Graças a Deus, né, Padre? A gente vai falar muito sobre as Obras Sociais Edentoristas aqui hoje Mas antes nós vamos lá para a obra da Nova Casa do Pai Acompanhar umas imagens por lá, viu, Padre? Olha, começou uma nova etapa Lá os operários já estão trabalhando na obra Que agora vai começar a aparecer um pouco mais Aquele formato de cruz que ela vai ter, viu, Padre? Então vamos trazer agora o assunto das Obras Sociais Edentoristas Que foi um ano muito abençoado de trabalho por lá, né, Padre? Sim, este ano de 2017 foi um ano abençoado pelo Divino Pai Eterno Conseguimos realizar todo o nosso planejamento Que havíamos feito para este ano Então todo o trabalho contínuo com crianças De um ano e oito meses até doze anos Foram realizadas todas as atividades lúdicos pedagógicas Bem como também as atividades com os adolescentes Jovens, adultos e idosos por meio das nossas oficinas, né, Thalita? Um pouquinho do resumo do que aconteceu este ano Nas Obras Sociais a gente acompanha agora na reportagem Este ano as Obras Sociais Redentoristas Que já ofereciam diversas atividades Para crianças, jovens, adultos e idosos Ampliaram os projetos Uma reforma foi feita no Complexo CESP-SECAM E novas atividades passaram a ser oferecidas Oficina de handball, né, de vôleibol E também teremos basquete Em 2017, debates de câncer de mama e de próstata Aconteceram no auditório Dom José Rodrigues E muita gente aproveitou a oportunidade Para o dia de orientações gratuitas sobre esses temas Levar orientação, levar qualidade de vida Para as pessoas que nos procuram e que frequentam também os nossos centros sociais As nossas comunidades, as igrejas Para que elas possam, tendo conhecimento, serem propagadoras de ações do bem Com o tema Família, Prevenção ao uso de drogas, codependência e tratamento As Obras Sociais Redentoristas realizaram em setembro O 5º Congresso Redentorista de Prevenção às Drogas Eu quis aprender mais para estar ajudando as pessoas que precisam O dia do idoso também ganhou festa Cheia de alegria e muito sorriso para comemorar a data Para mim é muito importante, eleva o espírito da gente A gente não se sente assim lá embaixo, não tem depressão Em novembro, quatro casais receberam o sacramento do matrimônio Na terceira edição do casamento comunitário E tudo foi gratuito para os noivos Vocês fizeram um lindo trabalho, um ótimo trabalho para fazer o nosso dia inesquecível Em 2017, teve ainda o Sarau Literário Onde as crianças fizeram apresentações com música e poesia E no comecinho de dezembro, mostramos no programa que um grupo de judocas Que treina no Complexo CESP-SECAM Foi para Recife, em Pernambuco, participar de um torneio nacional Para a Trindade, os atletas trouxeram duas medalhas de bronze E outras três de participação Que nós possamos valorizar ainda mais o esporte E fazer com que aquelas pessoas que estão afastadas Que estão desligadas, de modo especial nas periferias das nossas cidades Os jovens, que eles possam encontrar uma saída por meio do esporte Olha só, hoje ainda a gente continua falando sobre as obras sociais e editoristas Só que só depois do intervalo, padre Tá bom A gente volta já já, viu? O bem que você faz A luz que você traz A sua gratidão É o que faz Jesus Renascer e viver No seu coração É o que faz Jesus Renascer e viver No seu coração Continua o programa Pai Eterno da última segunda-feira de 2017 Seja muito bem-vindo de volta E olha, hoje a gente está falando das obras sociais e editoristas Com o padre Reinaldo Martins, que continua aqui com a gente Padre, então, a ação social, vamos falar um pouquinho desse momento Que engloba muita gente, né? Tanto os servidores, quanto as pessoas que são atendidas, né? Ali nas atividades Como é que é organizar isso? Olha, a ação social redentorista Ela vem acontecendo praticamente desde 2011 Quando aconteceu a primeira edição No assentamento Canudos, em Campestre de Goiás E depois nós viemos realizando elas em diversas outras cidades E bairros aqui de Trindade e em torno Como nos diz São Tiago, né? A fé sem obras é morta Então, o nosso trabalho social procura tornar visível A fé que nós professamos no Divino Pai Eterno Graças a Deus Agora, padre, tem mais um resumo de tudo o que aconteceu A gente separou em duas partes Porque realmente foi muita coisa para ajudar essas famílias carentes Vamos acompanhar mais um resuminho aí Estar próximo de quem precisa e melhorar a vida dessas pessoas O objetivo das obras sociais redentoristas Foi conquistado quando acompanhamos trabalhos como ação social da cidade de Santa Bárbara Realizada esse ano Nós trouxemos aqui liga, por exemplo, liga de oncologia Para estar falando sobre o problema de câncer de mama, né? Que é muito frequente isso na população Trouxemos liga de gastrologia também Para fazer testes de hepatite, né? Trouxemos pediatria para fazer atendimento à criança Estamos também fazendo a triagem, parte de cardiologia E também a parte de glicemia, né? Com orientação às pessoas sobre o risco de ter diabetes, hipertensão Que é a famosa síndrome metabólica Esses dias eu dei uma queda, não sei se foi minha pressão que subiu E eu desmaiei, né? Aí eu peguei e fiquei sabendo que vocês iam vir E eu vim aqui e marquei Passei por ir do oncologista, porque meu PSH está alterado E mostrar meus exames do cardiologista Eu estou achando muito, mas muito, mas muito bom Música As férias em ação promoveram atividades para as crianças No período em que as escolas estavam em recesso no mês de julho Teve futsal, judô e muito mais Eu gosto de vir pra cá que a gente não fica na rua Aqui tem muita coisa pra fazer E não ficamos muito na rua sem fazer bagunça Olha, a gente tem a parte do bloco pedagógico Com atividades lúdico pedagógicas Com brincadeiras, cinema, parquinho e atividades esportivas E também temos a parte do SECAM Com atividades para adolescentes e adultos A gente tem futsal, vôlei, hidroginástica Oficina de artesanato, costura, música E também a oficina de maquiagem É muito bom estar aqui Nós estamos aprendendo muitas coisas Brincando, divertindo Na Semana Santa Os alunos assistidos pelo Complexo CESP-SECAM Receberam uma orientação lúdica Para entenderem o motivo maior desse período O ensinamento foi dado E pelo jeito foi aprendido também O sofrimento de Jesus na cruz O sofrimento também de Maria em ver seu filho na cruz É Noel da Páscoa, coelhinho É mesmo Jesus A receboção dele E para encerrar Não poderíamos deixar de falar Da campanha da fraternidade Este ano a Igreja Católica Escolheu o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros E Defesa da Vida Como lema Cultivar e Guardar a Criação E as obras sociais redentoristas Organizaram uma palestra Que foi um sucesso Orientações de reaproveitamento alimentar Na verdade Reaproveitamento integral de alimentos É algo que não é novo Nossos avós já utilizavam Compotas Doce de casca Pudim de pão amanhecido Biscoito de nata Todas essas obras sociais Elas têm o dedinho dos devotos Do Divino Pai Eterno lá, né, Fábio? Com certeza Nós podemos ampliar muito O nosso trabalho social Todos os filhos e filhas do Pai Eterno Acompanharam a construção do SECAM Na época A inauguração, né? Com o Padre Robson lá presente A reforma do CSR Justamente a reforma do CSR Que aconteceu este ano, né? Foi inaugurada em outubro E foi uma festa linda Onde nós podemos também Graças a essa reforma Pensar para 2018 Ampliar as nossas atividades Oferecidas naquele centro social Que até este ano Foi voltado para crianças De 3 a 12 anos Para o ano de 2018 Vamos também atender Adolescentes, jovens Adultos e idosos Com oficinas Como a hidroginástica A costura O curso de informática O grupo de mulheres Atendimento odontológico Tudo isso vai ser possível Graças a essa reforma Que aconteceu com a colaboração Dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Por isso e tudo mais E o Padre Parabéns pelo seu trabalho A gente vê que o Senhor Se dedica realmente Às obras sociais e denturistas E que o seu trabalho Em 2018 À frente delas Seja ainda mais abençoado Amém, Thalita Muito obrigado Pela abertura E vocês estão sempre acompanhando E trabalhando conosco No nosso trabalho social Por isso nós queremos Deixar aqui Eu, Padre Reinaldo Em nome de toda a equipe Do trabalho social A minha gratidão A nossa gratidão A todos que colaboram E acompanham Que rezam Pelo trabalho social Que Deus abençoe A todos nós E que tenhamos Um 2018 Ainda mais abençoados Muito obrigado Muito obrigada Pela sua participação Padre E para você que acompanhou O programa Pai Eterno Muito obrigada Pela sua comunhão Conosco Amanhã a gente volta E vai ter outra participação Aqui, Padre A gente se encontra Fique com Deus E uma semana abençoada Para você Tchau, tchau